Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arkei. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universitários 4, jogando com a Navarra, mais do que apresentar vocês comigo, vamos para a jogatina, galera. Mas de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, que vai o sininho ficar por dentro de todo o conteúdo, não se esquecer de deixar no comentário pedindo por mais episódios, afinal de contas, essa série aqui continua de acordo com o interesse de vocês. E além disso, eu quero fazer um convite para você, para você vir conhecer o meu curso de programação, tá certo? Para quem não sabe, eu sou doutor em ciências da computação, e eu dou aula na Universidade Federal e tudo mais, e eu trabalho com isso desde meus 13 anos de idade, pessoal, só para você ter uma ideia, com 14 anos eu já ganhava uma graninha desenvolvendo sites e outras coisas para outras pessoas. E o fato é, pessoal, eu criei um curso com muito carinho, tá? Que eu tento unir todo o conhecimento técnico que o mercado precisa, conhecimento com frameworks e coisas desse tipo, e também todo o conhecimento fundamentalista, teórico ali, de uma universidade, um curso de ciência da computação, tá certo? Então, vou deixar o link aqui na tela para vocês, dá uma olhada nesse link aí, talvez as matrículas ainda estejam abertas, conforme você está assistindo esse vídeo aqui, eu acho que estão ainda. Então, dá uma olhadinha, tá? Dá uma conferida, tem muito conteúdo lá para vocês, muito conteúdo mesmo, são mais de 120 horas de aula, tá certo, pessoal? Fora a parte prática, fora toda a parte de exercícios e tudo isso, certo? E, além do mais, você vai ter uma mentoria completa comigo, você vai ter contato direto comigo, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, isso faz um diferencial gigantesco, basicamente a gente vai trilhar junto esse caminho aí, tá certo, pessoal? Além disso, eu vou te dar um cupom de desconto aqui também, porque se você me assiste, você merece, cara. Toma esse cupom de desconto aí, 20% de desconto para vocês, porque deixa, ó, um beijo para comprar um curso com tanto conteúdo, por um preço tão barato, pessoas vão pagar, sei lá, 10 reais mais ou menos por hora a aula aí, é meio insano o negócio, tá? Mas tá bom, é isso, tá? Dá uma clicada lá, dá uma conferida, eu tenho certeza que eu posso te ajudar nessa caminhada e vai ser uma felicidade imensa para mim, se você conseguir o seu primeiro emprego e vier me contar, eu vou ficar muito satisfeito, vou ser um cara realizado se isso acontecer, tá certo? E sempre lembrando que você pode também passar essa novidade, hein, sobre esse curso com o seu amigo que de repente quer aprender programação, quer entrar nesse universo, é um universo maravilhoso, é um dos poucos, das poucas áreas que se paga 3 mil reais para quem está iniciando, para quem está entrando no mercado de trabalho, é uma grana bem alta, tem gente aí ganhando 14, 15, 20 mil reais por mês trabalhando nessa área. Obviamente que é aí com muito mais conhecimento, tá certo, né? Então é isso, é isso que eu tinha para contar para vocês, vamos para a jogatina agora. É o seguinte, pessoal, no primeiro episódio, nós basicamente sentamos aqui, esperamos o tempo passar e oportunidades aparecerem, construímos uma belíssima aliança aqui com Castela, estamos tentando construir uma boa relação agora com a França, por exemplo. E neste episódio nós estamos declarando guerra aqui em Aragão e nós queremos aqui meio que conquistar território de Aragão, vai ser possível isso? Tomara, tomara que seja. Então nesse momento que estamos estudando essas cílias aqui, falando nisso, pessoal, seria legal que eu estivesse melhorando relação com esse cara aqui, por exemplo, tá? Todo o perigo aqui, para ser muito sincero, agora já passou, só quero garantir que todas essas cílias aqui são jombinhas. Aragão está refazendo o exército dele ali, vai demorar um tanto ainda, realmente ele já depletou o trade power dele. Cara, eu quero os pontos militares, com certeza. A gente pode clicar aqui, não, acho que vale a pena. 28%, quase caindo, né, quase tomando isso aqui. Isso aqui sendo o meu vai ser maravilhoso. Essa província, essa província aqui sendo minhas, tá? Eu vou ser um cara bem feliz se a gente conseguir fazer isso. Ok, ok, mais uma, ok, 42%, legal. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Essa província aqui eu teria que fazer CIG nela, né, é uma pena eu ter que tirar esse coisa aí. Um monte de mercantilismo por 19 do catos, será? Que lealdade. Por 19 do catos. Tá bom, pode ser. E falando em pode ser, deixa eu ver uma parada aqui. 47, 53, 63% com os hamburgênios, meu Deus. Tá na época do dar CISland aqui, eu preciso fazer isso. Eu preciso terminar isso aqui. Meu Deus, 42% do negócio não cai, cara. What the hell? Vamos lá. Perfeito, pegou. Ele automaticamente já vai lá brigar com ele, tá vendo? Então eu automaticamente vou vir aqui, certo? Eu chego ali no dia 3, você chega ali no dia 2. Tudo bem, quer dizer que a batalha é sua aqui, né? Ok. Oh crap. Ele não consegue fugir não. E eu acho que isso aqui também não é um stack wipe, eu acho. Definitivamente não é. Ele ainda vai correr lá pro outro lado. Deixa eu descer com esses caras pra cá. Deixa eu voltar com esses caras pra cá. Ah, só que castela deixou o exército dela ali. Deixa eu ver se ele viria comigo. Ok. Tá. Ele andou ali o tanto que ele precisava andar. Aparentemente uma unidade levantou aqui e morreu. Ok. Agora tem que ficar quietinho aqui pra fazer essas... Essas CISs aqui acontecerem e elas serem minhas. Certo? Então, essa CIS aqui foi minha. Perfeito. Aqui tem dois regimentos meus. Tô gastando esse menu power pra cuidar disso aqui. Infelizmente eu não consigo ir pra cá, certo? Ah, consigo sim. Aqui é coisa. Vamos vir pra cá. Tem 5.5k de regimentos ali. Pode ser problemático. Porque esse cara não resolve me atacar ali, seria ruim. Ah, Aragão tá pedindo paz. O que ele quer fazer? Vai ceder Valência e Castela. Vai ceder isso aqui pra Navarra. War Reparations. Dá 565 ducatos. Eu vou pegar 58 ducatos. É praticamente nada. Não. É o seguinte. Eu vou querer alguma coisa mais ou menos nessa linha. Eu vou querer isso aqui, isso aqui. Grana. War Reparations principalmente. Ele quer 20%. Dê isso aqui. Dê Valência pra ele. E dê isso aqui pra ele. Nesses dois lugares você fica só com 6. Fica... Diminui o Trust ainda em 6. Diminui o Trust em 6. O quão ruim seria isso? Eu tenho 12 pontos nesse momento. Eu conseguiria fazer uma troca por Trust? Consigo. Peraí elas por elas. Cara, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Foi 9. Se eu aumentar isso aqui. 9. A grana realmente não faz diferença. Se eu terminar essa guerra com paz em branco... Deixa eu pensar aqui, galera. Só um segundo. O pessoal já tem uma ideia, mas eu vou ter que continuar um pouquinho mais com a guerra aqui. Pelo menos mais uma SIG eu tenho que fazer aqui. Pelo menos mais uma SIG. Essa aqui já foi feita. Já é minha. Tem que tomar cuidado com esse cara vindo aqui me atacar. Depois eu posso queimar isso aqui e correr gritando, né? Ele foi lá pro outro lado. Isso não é ruim. Eu não consigo... Eu não posso tirar nenhum soldado daqui, senão vai dar ruim. Tem 63% e eu realmente preciso pegar a capital. Pegando a capital deles, eu acho que eu consigo fazer a paz. O tratado de paz que eu desejo aqui. Então vamos lá. 21%. Faltam alguns dias. Assim, o tempo de SIG em Aragão tá demorado, cara. Ele tem um defense bem decente aqui. Mais um. Ok. Foi. Legal. Eu posso simplesmente vir pra cá agora. Vou colocar uma unidade ali em cima. Tá acontecendo a guerra. Assim, essa SIG aqui fica sendo minha. A batalha aqui já foi. Pronto. E deixa eu ver aqui. É. Ele já aceita esse tratado de paz. Esse tratado de paz é que ele pisa no calo bastante do... De castela. Ah, isso aqui eu acho que é basicamente declarar guerra contra castela. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Ok, pessoal. Eu não consegui achar um bom tratado, ok? Eu tô achando que eu vou com esse tratado aqui. Esse tratado aqui pra mim é o suficiente. Eu adoraria pegar esse forte aqui do cantinho, mas não acho que vai dar. Eu tô cedendo duas... Eu não sei se vai ser o suficiente, tá? Talvez não seja. Eu tô cedendo duas províncias aqui pra castela. Deixa eu fazer uma coisinha. Esse cara aqui de volta. Então. Vamos declarar guerra. Eu quero garantir o meu marido com você. Perfeito. E além disso, eu quero fazer favores por soldados. Que vai ser importante pra gente. Por favor, por favor, por soldados. Por soldados não, por... Cadê? Por trust. Então, cinco de trust por esses favores. Acho que isso tá ok. Dá pra cinquenta e cinco. E daí agora eu tenho... Uma possibilidade aqui de fazer esse tratado de paz. E talvez... Ele não desfazer a aliança comigo. Mas é um baita de um talvez aqui. Um baita de um talvez. Um baita de um talvez. Talvez bem grandão. Diga de passagem. Legal. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? É o seguinte. Eu quero soltar dois vassalos. Valência e... Catalônia. Tá? Adoraria manter esse forte aqui. Se for possível, eu quero manter ele. Deixa eu ver. Talvez a gente consiga. Deixa eu fazer core nisso aqui o mais rápido possível. Vou fazer core nisso aqui o mais rápido possível. E aqui também. Perfeito. Então, esses lugares eu tenho que fazer core. Deixa eu ver uma coisa. Ficou faltando só uma província ali e tal. E tal. Ok. Esses outros lugares a gente não precisa. Porque eu vou fazer... Vou soltar vassalos. Vamos aqui em vassalos. Perdão. Perdão. Agora sim. Valência. E por último, mas não menos importante. Queremos soltar a Catalônia também. Beleza. Certo. Certo. As caras recuam pra cá. Na verdade, vocês vão recuar pra cá. E eu espero... Sério? De cara? Vocês já não gostam de mim? What the hell? Eu preciso... Why? 23. Todo o poder relativo. Eu preciso da Placade nesses caras. Imediatamente. Ou vai dar certinho. Placade em você. Placade em você. Perfeito. E daí eu preciso já imediatamente fazer Royal Marriage. Preciso do Tic mensal. Já pra garantir o Royal Marriage desses caras. Perfeito. Royal Marriage com você. Thank you. Royal Marriage com você. Isso aqui garante que eles... Se mantenham no lugar deles. E não me encham os patovar. Eu vou aproveitar e... Pegar esse... Diplomata que tá disponível. E começar a melhorar a relação com esses caras. O mais rápido possível. Ok? Pro Relentions. E agora a gente pode colocar inimigos. Um dos inimigos com certeza vai ser Aragão. Boa inimiga Inglaterra e Castelo. Não faz muito... Muito sentido. Mas tudo bem. E seria interessante que a gente aumentasse nosso poder militar aqui. Agora deve ter espaço pra mais gente. Deixa eu ver. Posso construir mais quatro carinhas. É o que eu tenho, né? Um, dois, três, quatro. Então eu vou construir isso aqui rapidinho. Vou deixar isso acontecer. Esse forte aqui a gente pode fazer muito bom nele. Pra fazer grana. Muito bom nele a gente faz 1.88 katos. E na real é uma ideia isso nesse momento. Porque... Daqui a pouco eu vou ter que enfrentar... Vou ter que enfrentar rebeldes aqui por conta de 0.5. Ah, não. Não vale. Deixa eu sair mesmo. Terminamos com o Borgoia. Borgoia. A chance de aliança é bem pequena. Nossa relação já tá no máximo. Então realmente não tem muito o que fazer. Eu poderia talvez em algum mundo ser aliado de Portugal. Também não. Véio de São. Ninguém quer ser meu aliado? Sério é isso? Vamos ver. Nações menores. Um monte de nação menor. Se tem alguma aliança aqui que poderia ser... A mais próxima é a Borgonha. Só que Borgonha não vai rolar. Talvez Milão. Milão também não tá dos melhores. Você também não me ama tanto. É, tá feio a coisa. Eu preciso de aliados, né? Definitivamente a gente precisa de aliados. Ainda coisa não tá tão fácil, não. A gente pode clicar aqui, mas é um clique que não me interessa. Um grass aqui tá gigantesco. Nosso Horizonte também. Exército militar de castela? Cara, pode passar. A gente dá acesso militar assim. Pode tirar seu soldado dali tranquilamente. Perfeito. Perfeito. Eu nem preciso, né? Já tá ok. Eu quero treinar esse cara. Vamos dar a Arm Drill aqui. A Arm Drill aqui vai ser importante. Se bem que o Unrest aqui seria melhor. Não tem que saber, não. Fica no Unrest, meu. Unrest. Beleza, agora sim. Se diminui pra quanto? Ah, é 10% por causa disso. Menos 3.33 por causa disso. Ok. Tudo bem. Vou fazer aquele... Coisa ali. Esse cara tá no Unrest. E tá perfeito, né? Beleza. Isso aqui é só pra gente não ter que lidar com rebelião aqui, tá, galera? Basicamente isso. Vamos completar com esse cara. Pode aceitar. E você tá em guerra com quem? Eles estão em guerra contra Nápoles. Nápoles tá em guerra contra Aragão. Provavelmente Nápoles quer essa região aqui, né? Acho que é uma guerra por causa disso, não é? Reconcurso of Messina. Exatamente isso. O Aragão agora tá completamente sem exército. Véio de céu, dá pra parar? Chega. Peraí, isso é o segundo? Esse negócio estaca? Ah, não. Eu não tinha isso ainda, não. Jurável que eu tinha, galera. Meu Deus. Juro que eu fiquei preocupado. Falei, porra. Isso aqui estaca? Ó. Ó. Agora sim. Ok. 9 pontos aqui. Menos 3,75 por conta das... Do exército perto, né? Então, a rebelião aqui, a chance tá pequena. A gente tá fazendo esses cores. Assim que esses cores acontecerem, as coisas vão nos ajudar e muito aqui. Eu tô reconstruindo o Trust com Castela. É importantíssimo que Castela não declare guerra em mim. Então, a gente precisa reconstruir esse Trust aí o mais rápido possível. Natural, cientista, production, eficiência. Vou ganhar 15 de prestígio e tal. Tá? Eu prefiro o Prestígio nesse caso. E, se possível, eu gostaria de contratar ele. 9.8 pro Watch Repetition. Ah, não. O Product Efficiency é você. Um cara que custa 0,42 por um ponto administrativo. Cara, a gente quer, né? 0,42 por um ponto administrativo. A gente quer. Uh, a gente ficou negativo. Sério? Do nada, eu comecei a fazer uma grana absurda. Por causa da produção, será? Renascência finalmente chegou. A gente tá perdendo pontos, né? Porque não pegou aquilo ali. Mas tudo bem. Esse cara do Product Efficiency, do nada, ele começou a dar esse monte de dinheiro pra gente. Eu duvido. Ah, não. Foi alguma coisa que aconteceu. Algum evento do passado aqui. Seria muito interessante que a gente começasse a... Coletar aqui. Será que eu consigo? Quanto de grana eu vou coletar aqui? Vamos ver. Nesse momento, 0,87 de grana. 0,98. Ah, deu alguma coisa, né? Listamos negativo, mas... Ok. Vamos deixar assim. Vou pagar um pouco menos pro exército, só pra gente não ficar negativo. Ah, nós estamos fazendo pontos administrativos aqui. Tá ótimo. É maravilhoso conseguir dar até cap, enquanto a gente não consegue. Eu poderia desativar isso aí também. Na real, eu posso. Vamos desativar esse forte aqui. Ao desativar esse forte, a gente começa a fazer dinheiro, né? Deveria, pelo menos, pontos 49 aqui. Agora tá correto. Vamos, guys. Paras feitas, eu espero. Ok. Nesse lugar aqui, eu definitivamente vou transformar em um estado. Ah, falando nisso. Preciso de um pequeno detalhe, pessoal. Todo mundo aqui tá com 50, etc. Vamos fazer 6 land aqui. Perfeito. Agora tudo certo. Vamos dar um summon dit. Primeiro summon dit é o quê? Vamos ver. Relação com o estado de papai, a gente consegue fazer essa. 30 de prestígio. Isso aqui demora um pouco. Ganhar um claim em Laborde. Laborde é aqui, né? Onde é? Talvez eu não me lembro. Posso ganhar aquele claim. Mas só que eu tenho que construir um porto. Um porto custa 100 em 1. É, isso não vai rolar. Vamos melhorar a relação com os dados papais aqui, que isso está mais próximo de acontecer de certa forma. Então, vou dar improviso nele aqui. Até bater 100. Isso já vai ser o suficiente pra gente. Os cores estão terminando. Eu quero muito terminar isso aqui pra gente terminar o core. Go, guys. Vamos lá. Vocês conseguem? Eu já tenho 8 pontos de 1 rest nesses lugares, porque não é exatamente o mais interessante possível. Ok, ok. Deixa eu tentar usar isso aqui em core. Vou fazer core em tudo. Eu vou gastar 129 pontos aqui. O que significa ficar mais longe da tecnologia. Mas o que está ok, eu acho. Certo? Eu acho que isso está ok. Fizemos core em tudo. Muita coisa que eu poderia também fazer é aceitar essa cultura, né? Aragonesa. Em pontos diplomáticos, mas isso vai diminuir bem o meu unrest e todo o problema que eu poderia ter nessa região, certo? Exato, ok. Maravilhoso. Deixa eu parar isso aqui. Stop mission. Eu quero começar a dar drill nesses soldados. E ficar de olho caso a rebelião for acontecer. Ok. Acho que eu estou fazendo grana. Estou fazendo grana. Beleza. Então, legal, né, galera? Cara, demos uma estabilizada. 10 de prestígio, 20 de estabilidade. Vou perder uma grana. 20 de legitimidade, na real. Na real, quero pegar isso aqui. Vou pegar um empréstimo, mas eu acho que vale a pena. Tá. E agora eu tenho que pensar em aliados. Portugal poderia ser meu aliado nesse momento. Não é uma ideia. França não seria meu aliado. Inglaterra não seria meu aliado, de forma alguma. Borgonha seria meu aliado, mas significa ser inimigo da... Eventualmente ser inimigo da França, né? A França provavelmente tem Borgonha como inimigo. Ele já tem Castela como inimigo também. O mais correto aqui seria, nesse caso, ser amigo, né? Ser aliado aqui de Portugal. Agora, essa questão, queremos ser aliados de Portugal? Não tenho certeza. Eu tenho um espaço para aliados. Peguei uma graninha aqui. Um empréstimo. Ok. A gente paga. Seria bem legal arrumar um aliado. Se não fosse inimigo da França. Seria bem importante. Nápoles, talvez. Cara, existe um mundo onde a gente se alia com Nápoles, né? Vou melhorar a relação com eles. Acho que existe um mundo onde a gente é aliado de Nápoles. Vou ser muito sincero. Vou tentar fazer isso. Ok, ok. Pelo menos... Pelo menos Castela resolveu ser o nosso amigo. Nosso Tratado de Paz aqui, ele vai até quando? Deixa eu olhar uma coisa. Acabei não olhando isso. Até 65. É um belo tempo. A gente ainda não consegue sair da ilha, né? Basicamente, o único cara que eu consigo atacar é ele ou a França, que eu acho que é o melhor cara para se atacar, para se declarar guerra nesse momento. Enquanto é isso. Seria maravilhoso conseguir territórios nessa região aqui, para ter acesso aqui à Península Italiana. Mas, por enquanto, a gente não tem, né, galera? Galera, eu acho que chegou a hora da gente encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio e a gente continua no próximo episódio, tudo bem? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.